Com 12 anos de idade, perdi meu pai numa cidade do interior e fui obrigado a ajudar minha mãe, tinha mais três irmãos, e ali com as dificuldades de criança e tudo, vendo minha mãe desesperada, saí de casa, meu pai tinha um sítio no interior de Minas, e eu comecei ali a pegar a mexerica e comecei a vender no sinal de trânsito na minha cidade, em Divinópolis. Recordo disso com muito orgulho, porque eu acho que ali foi a minha escola de entender um pouco o que é lidar com as pessoas, porque a gente fala muito, eu acho que tanto no ponto.com como na loja física, a gente sempre está lidando com gente. E ali comecei a montar a minha barraquinha de mexerica na cidade ali, tinha uma falcidade na porta da minha casa, e logo quando eu montei minha barraquinha, que eu comecei a vender bastante mexerica, porque tinha muitos estudantes, logo, logo apareceu um concorrente para vender mexerica também. E aí eu fui obrigado a criar um slogan, cobrir qualquer oferta do Brasil. Então eu vendi mexerica por um real e vendi mexerica por um real. Aí eu comecei a ver que eu tinha que vender duas mexericas por um real, depois cinco, dez, depois tinha que descascar, depois tinha que entregar na sala de aula, e ali eu tive que me servirar e aprender a lidar com as pessoas. Eu falo tudo isso porque isso tem muita origem da minha empresa, tem muito em cima disto até hoje. A forma de desafiar o mercado, a forma de buscar convencer o consumidor. Então eu tive a minha origem e aprendi na rua mesmo ali, no dia a dia. Bom, minha mãe começando a crescer, vim para São Paulo buscar minha bijuteria aqui na 25 de março, que todo mundo conhece, com minha mãe, buscando, tudo na mão. Eu fui crescendo, desenvolvendo, até que um dia, quando eu completei 18 anos, eu falei com minha mãe, ó, eu quero montar uma lojinha de elétrico doméstico. Eu falei, meu filho, você está maluco, você não tem dinheiro para isso. Vou fazer como a senhora, vou alugar um pontozinho pequenininho, de 20 metros quadrados do interior de Minas, lá, uma lojinha pequenininha, um ponto muito bom até, por sinal. E vim cá, com o estalão de cheque, soltar os borrachudos, né? Vim cá pedir crédito em São Paulo. E eu recordo que cheguei aqui, tive a oportunidade, porque a pessoa me conhecia já que eu vim com minha mãe, e ali eu comecei a ter, comprar toda semana, vinha de ônibus, então eu chegava aqui na rodoviária, quatro e meia da manhã, sozinho, tinha ninguém para me acompanhar, eu, às vezes, tinha que esperar o dia clarear, para poder ir para o centro, porque era perigoso. Aqui é tanto de viado, passando a mão na minha bunda na rodoviária, que eu tive que ficar escondendo dentro da rodoviária, dentro da lojinha que tinha lá de vender revista, até eu declarar para vir cá buscar mercadoria. E assim eu comecei, vir buscar mercadoria aqui em São Paulo, chegava de madrugada, à noite pegava, ia, voltava para a minha cidade, vendia, comprando sempre, pouquinho, picadinho, sempre, porque tinha que comprar, vender e pagar. São outros ensinamentos que eu também coloco dentro da minha empresa, todo mundo fala tanto de estoque, 60 dias, 40 dias, 90 dias, eu falo, isso tinha lá desde quando comecei a minha lojinha, comprar pouquinho, sempre, pagar, vender, e assim eu vinha, dava 10 viagens da 25 de março até a rodoviária, pegava o maleiro da rodoviária, guardava tudo no maleiro, trazia tudo na mão, chegava, vendia e começava. Aí nasceu, isso nasceu o Ricardo Leto.